Música Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças É a mão que vem me levantar quando chegam as provas E essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças É a mão que vem me levantar quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança e nunca falha Que move com o poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir A que me alcança e nunca falha Que move com o poder A mão de Deus Sinto essa mão que comigo está quando não tenho forças É a mão que vem me levantar quando chegam as provas Foi essa mão que ajudou Moisés a dividir o mar em dois É a mesma que hoje me acompanha a mão de Deus É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir É a que me alcança e nunca falha Que move com o poder É a que me sustenta quando eu vou cair É a que me dá forças para resistir É a que me alcança e nunca falha Que move com o poder A mão de Deus Muito boa noite É com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual Obrigado a você que nos permite entrar na sua casa Falar com seus Falar com seu coração Neste momento Em que nós temos a oportunidade de refletir na nossa vida A luz da Sagrada Escritura Essa música nos remete A um momento muito interessante Quando ela fala Desta intervenção divina Na abertura do mar Quando Deus Agiu em nome de seu povo Quando ele realizou Ele participou É claro que Deus nos antecede em tudo Que é bom na nossa vida Santo Agostinho dizia que até o amor com que a gente ama Ele precisou nos amar primeiro Para que a gente tivesse esse amor Como uma reserva Então a graça de Deus Não antecede toda e qualquer ação humana A teologia nos ensina Que nenhum agir humano Pode estar desvinculado Da graça de Deus Quando eu falo agir humano Eu me refiro a tudo aquilo que é Parte do contexto humano Tudo aquilo que é irrenunciável em nós Então alguém bate a porta da minha casa Está com fome Eu ofereço alimento Deus move o meu coração para essa caridade Mas quem realiza o gesto sou eu Não é assim que funciona? Eu sinto o meu coração compadecido E aí que Santo Agostinho diz que Deus nos antecede em tudo Porque até para eu estar Num estado de compaixão Que é justamente sentir com o outro Eu não ficar indiferente Ao que o outro sofre Ao que o outro me solicita Eu já preciso estar sob o impulso da graça Então a graça de Deus é esse sopro anterior Que me encoraja e que me motiva a realizar o gesto Que depois é meu Deus não pode fazer humanamente por mim Não é assim que funciona? A caridade A fome no mundo Ela passa por decisões humanas E é claro que Deus quer que tudo seja bom Da mesma maneira como ele criou E é por isso que eu sempre digo Que toda a ação humana Consciente desta bondade que nos antecede Será sempre uma ação Que participa do processo criativo de Deus Essa criação que Deus realizou um dia Ela está em processo de vir a ser A cada dia Deus continua criando Deus continua realizando o seu gesto amoroso de criação E olha que interessante Nós agora participamos deste processo criativo de Deus Naquele que você socorre Naquele que você ama A minha mãe agora esteve há pouco tempo internada No hospital São Lucas em Taubaté E eu tive a oportunidade de esbarrar Na generosidade de profissionais Que ultrapassam A sua obrigação Que é claro A partir do momento que uma enfermeira está no hospital Para cuidar dos doentes Ela está sendo paga para isso É função Que a sociedade espera dela Mas a gente sempre sabe Que quando o profissional Ama o que faz E quando o profissional consegue Entrar no coração de sua vocação É como se ele atingisse Uma realidade mais profunda Que a competência Que eu posso muitas vezes Esbarrar num médico competente Numa enfermeira competente Mas às vezes Preciso um pouco mais Que a competência daquela pessoa E a minha mãe Eu percebia isso o tempo todo Naquelas pessoas que entravam E saiam do quarto E não era só com a minha mãe Porque eu na oportunidade De estar ali no hospital Encontrava Entrava nos quartos Dos outros doentes também E percebia a mesma coisa Como você Quando você identifica Que alguém Está tomando posse Da possibilidade De aliviar o sofrimento Do outro Não só com um medicamento Ou não só com um procedimento Mas também com o seu olhar Com a sua palavra amorosa Porque o enfermeiro Ele não é pago Para dizer uma palavra amorosa Ele é pago Para ligar um soro Para dar um medicamento Para fazer uma limpeza Para ajudar na saúde do doente Tudo mais é acréscimo É bônus que ele oferece Por quê? Porque conhece com profundidade A sua vocação E sabe muito bem Que aquele lugar Que a serenidade dos pacientes Passa pela sua capacidade De se doar É aí que nós Entendemos o gesto Criador de Deus Passando por nós Por mim Por você Hoje no seu ambiente de trabalho Você teve a oportunidade De recriar o mundo Eu não sei se você De fato Assumiu essa responsabilidade Ou você a negligenciou Ou então Porque muitas vezes Não temos consciência disso Nem percebemos Que temos a oportunidade De continuar criando o mundo Pela experiência do nosso cuidado É você ter a oportunidade Porque ninguém está observando De jogar os lixos no rio E você não fazer Porque você tem uma consciência Que te coloca diante daquele rio Como um cuidador dele Às vezes eu vou chegando em São Paulo E não só em São Paulo Em todos os lugares A gente vê os nossos rios Cada vez mais Sendo destruídos por nós O Everson amigo meu Ele tem uma expressão Porque ele é muito sensível A natureza Ele tem uma expressão Que eu gosto muito Quando ele diz O ser humano é um parasita E se a gente não cuida A gente vai estabelecendo com o mundo Uma relação cada vez mais de parasita A gente suga tudo que ele tem E esquece de cuidar Então quando a gente vê um rio poluído Onde é que está A nossa responsabilidade Em permitir que Deus continue Criando aquele rio Através do nosso cuidado E é assim Por isso que a gente fica tão encantado Quando a gente vê Encontra uma natureza preservada Eu lembro que nessa última viagem Que nós fizemos para a Itália Do nosso deslocamento Que a gente fez Até Cássia Cidade de Santa Rita A gente foi passando por lugares Tão bonitos Tão bonitos E um rio cristalino Cortando o tempo todo Aquele nosso caminho Uma oração que eu fiz Meu Deus Que ninguém descubra Que este lugar existe Existe Que ninguém venha aqui Imacular Essa natureza Tão preservada Minha gente Se cada ser humano Tivesse a consciência Da sua responsabilidade Diante do mundo criado Nós não estaríamos vivendo Este caos que a gente vive hoje De recursos naturais Por exemplo Não viveríamos hoje Essa escassez de água Porque nós consumimos demais Nós não temos respeito Pela natureza Nós desperdiçamos o tempo todo Para a gente lavar um copo A gente gasta quase dois litros de água Ou mais A gente vai escovar o dente A gente larga a torneira ligada Como se aquele recurso fosse eterno A nossa conversão Deveria nos acender cada vez mais Para essa consciência De que a realidade criada Precisa do nosso cuidado Em toda a história da salvação Deus se coloca assim Como aquele que está ao lado Mas ele nunca realiza por nós A função que nos cabe É uma questão de maturidade A mãe não pode fazer Do dever de casa do filho Ah, mas o meu filho está cansado Tadinho O meu filho Não Quem precisa aprender As lições de casa Do dever de casa Não é a mãe É o filho O máximo que a gente pode fazer Como pai É estar ali ao lado Dar um auxílio Motivá-lo Para que ele se encoraje Para que ele não vá dormir Sem fazer do dever de casa Mas fazer por ele É um gesto De desproteção A gente acha que está Protegendo o outro Com o nosso amor Nós estamos é desprotegendo Porque a gente retira dele A oportunidade de aprender Não só a lição do dia Nós estamos retirando dele A oportunidade De criar dentro dele Uma responsabilidade Com os compromissos que ele tem E é claro que você não vai dar A uma criança De dois, três anos Uma responsabilidade Que ela não pode levar Adiante Mas é desde pequenininho Que a gente vai Ensinando os nossos filhos A responsabilidade com as coisas Atribuindo funções Desde criança Por exemplo Ensinando Que eles também São responsáveis Pela limpeza da casa Brincou? Temos até uma funcionária Mas vocês vão recolher Os brinquedos Que ficaram esparramados Pela sala Quando a gente vai Ensinando aos nossos filhos As pequenas lições Do cuidado De alguma maneira Nós estamos evangelizando-os Para esta compreensão aqui Deus sempre esteve Ao lado do seu povo Mas não fez por ele O que ele Deveria fazer É como aquela passagem Que Moisés Está conduzindo A saída do povo do Egito Rumo àquela terra prometida Que já estava Desde muito tempo Na cabeça e no coração deles O tempo do exílio Foi o tempo da escravidão O degredo do corpo Da cultura O esquecimento Porque Naquela escravidão Eles não tinham o direito Nem de rezar as suas rezas Eles não eram livres Então Moisés Porque recebe aquela missão Porque sente no íntimo Do seu coração A voz de Deus Conduzindo A conduzir aquele povo Num processo de retirada Rumo a essa terra prometida Se depara diante Se depara diante Do mar Então Entre o povo E os cavalos do cavaleiro Do faraó Cavaleiros e cavalos Que estavam vindo Para pegar esse povo de volta Amando o do faraó Existiu o mar Esse povo Esse povo precisava Transpor aquele mar Porque senão Voltaria a escravidão Do Egito E Moisés reclama com o Senhor E agora O que que eu faço O que que eu posso fazer Aqui agora Para ajudar Esse povo Dá um jeito Você me tirou de lá Você suscitou No meu coração Que eu deveria libertar Esse povo E agora estou aqui Nessa enrascada Resolve esse problema Foi o que Moisés Certamente deve ter pensado E em Êxodo Capítulo 14 Versículo 15 A resposta está dada De maneira clara E que serve para a gente Pensar muita coisa Na nossa vida hoje O Senhor disse a Moisés Por que vocês clamam por mim? Por que vocês gritam por socorro? Dizem aos israelitas Que se ponham em marcha Quanto a ti Ergue a tua vara Estende a mão sobre o mar E divide-o Para que os israelitas Passem em seco Pelo meio do mar De minha parte Vou endurecer o coração Dos egípcios Para que os persigam E eu seja glorificado Às custas do faraó E de todo o seu exército Seus carros E cavalheiros Esse Deus parece louco, né? Porque você imagina A situação já não está fácil E ele ainda fala Para Moisés Que além De não fazer O que ele O que diz respeito ao povo Que é justamente Eu não posso marchar por vocês Parem de reclamar E coloquem o pé nessa água E você trate de levantar Essa vara Que é símbolo do poder Do poder espiritual Não do poder político É o símbolo do poder espiritual É o símbolo do pastoreio Dá um jeito, Moisés De descobrir Naquilo que lhe foi dado A solução Para esse problema Que você tem E ainda disse Que iria endurecer O coração dos egípcios Para que eles Os perseguissem Isso é Piorou um pouquinho mais A situação Endureceu o coração Dos egípcios Para que eles Continuassem A perseguição Mas é que existe Uma sabedoria Muito grande Aí você retira Essa aparente crueldade Da Sagrada Escritura E começa a compreender Deus Como O pai Que confia Na maturidade Do filho Que confia Que Moisés Que até então Não havia decepcionado Não decepcionaria Naquele momento Assumiria O seu pastoreio E iria retirar O povo Daquela situação De escravidão E foi justamente O que aconteceu Quando o povo Começou a se encorajar Para colocar Para colocar os pés Naquele mar Que assustava Tanto Que se colocava Como um impedimento Para a liberdade Porque logo atrás Deles Logo atrás Dele Estava Faraó Estavam os seus Soldados De corações Endurecidos Ameaçando Aquele projeto De liberdade Eu fico pensando Minha gente Quantas vezes Na nossa vida Nós também Deixamos Cair por terra Um projeto De liberdade Pelo simples fato De não termos coragem De colocar o nosso pé Na água Tantas coisas Deixam de acontecer Na nossa vida Tanta libertação Deixa de se tornar Uma realidade Pelo simples fato Da gente Não ter coragem De desafiar Os mares Que nos Amedrontam Que nos ameaçam Nunca vi uma pessoa Ficar grande Tendo medo E não dando Passo a gente Nunca vi uma pessoa Vencer-se Vencer as dificuldades Da vida Acomodada Em seu contexto Será sempre Uma atitude De coragem De colocar o pé Naquele lugar Que nos anedronta A psicologia Nos ensina Que para a gente Vencer um trauma Nós temos que Olhar de frente Quanto mais A gente tem medo Mais aquela Realidade Que nos amedronta Ganha poder Sobre nós A fobia É justamente Aquele medo Exacerbado De uma determinada Realidade Que só pode ser curada Essa fobia Só pode ser curada A medida em que A pessoa Começa a ter Pequenos contatos Que não pode ser De uma vez Porque senão O trauma Se estabelece De maneira Ainda mais Definitiva Aos poucos Aquela pessoa Vai tocando Aquela realidade Que lhe provoca Uma fobia Que é um medo Sem controle Porque uma coisa É eu ter medo Outra coisa É eu ter fobia A fobia Já é um estado mental Que exige muito cuidado Uma pessoa Por exemplo Por ter fobia E ser exposta A essa realidade Que provoca nela A fobia Pode ter um ataque Do coração Mas com a ajuda Terapêutica Aquela pessoa Vai tomando contato Aos poucos Em porções Controladas Sabiamente Sabiamente Estabelecidas Ali Como uma meta Como um processo É processual Até que aquela Fobia se desfaz É assim que a gente Cresce As vezes a gente Olha o mar Acha ele grande Demais Mas a medida Em que a gente Arrisca Colocar o nosso pé Na direção Daquele grande Desafio Que até então Nos amedrontava A gente vai Se encorajando Se encorajando Se encorajando Até estar Do outro lado É igual emagrecer É igual Assumir Uma vida Saudável No início É tudo muito difícil A gente pensa Eu não vou dar conta De chegar do outro lado E de repente Dia após dia Nós vamos Experimentando Essa coragem Que nos possibilita Chegar Ao outro lado É como vencer Um vício Se você propõe Alguém Que fuma Por exemplo Pegar O mais simples Dos vícios O cigarro E você diz a ela Vamos parar de fumar Aquele mar É imenso Diante dela Já causa Imediatamente Um medo De ser fracassado De não conseguir Alcançar Do outro lado Porque ela sabe O quanto ela está Amarrada Aquele cigarro Ela sabe muito bem O significado Daquela dependência Se eu não consigo Se eu não consigo Ficar uma hora Sem fumar Imagina um dia inteiro Imagina dois Três Quatro Uma semana Um mês Um ano Pois é Mas ninguém Para de fumar Sem vencer A primeira hora Sem vencer A segunda Sem vencer A terceira A quarta O primeiro dia O segundo O terceiro O quarto O primeiro mês O primeiro ano É só assim Deus nos fortalece A vontade A medida em que Nós exercemos Essa vontade Deus vai nos dando O amparo E o chão A medida em que A gente Se dispõe A caminhar Todo e qualquer Mar que possa Ameaçar A nossa vida Poderá vir Por terra Esse poder Opressor Que ele exerce Sobre nós Sobre mim Sobre você Pode vir por terra A medida em que Nós damos passos Na direção Dessa vitória O Senhor Não poupou O povo de Israel Não espere Que ele vai poupar Você Que ele vai poupar A mim O Senhor Pediu Ao povo Que marchasse Que desse passos Na direção Daquele futuro Ele não iria Fazer pelo povo O que o povo Deveria fazer E esse triste E doloroso Recado Teve que ser dado Pelo pastor Moisés Foi Moisés Que precisou Primeiramente Experimentar O desafio Daquela ordem Foi Moisés Que precisou Antes do povo Experimentar Aquela coragem Profética De caminhar Na direção Do incerto E aí O milagre Aconteceu O milagre Aconteceu Porque o povo Teve coragem De desafiar Os seus medos Os medos Que habitavam O coração Daquela gente Os medos Que até então Haviam sido Tão grandiosos Tinham sido Muito grandes 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 E quanto mais Medo O povo Sentia Mais Aquele poder Escravizante E amarrando Os pés Daquelas pessoas Naquele solo Mas quando a voz Do Senhor Desafiou Este povo A estabelecer Esta luta O milagre Foi se dando À medida Em que cada passo Era dado Na direção Daquele mar Pode ser Pode ser que você Hoje também Esteja necessitado Do mesmo milagre Eu espero que Deus Venha fazer por você É tarefa Nossa É tarefa Nossa Porque eles Sabem Que se nós Nos exercitamos Diariamente No cultivo Dessas vitórias A gente vai longe Como pessoas A gente vai longe A gente vai criando Resistência Eu tenho certeza Que você já encontrou Muita gente assim Resistente Combatentes Resistentes Já deram conta De tanta coisa E sei que você Já encontrou também Gente fraca Que não dá conta De nada Que reclama de tudo Que diante de qualquer Probleminha desmorona É só você escolher Quem você quer ser A quem você quer imitar Quando eu falo imitar Não é uma coisa externa De assumir um comportamento Externo Não estou falando Daquela mística Da imitação de Cristo Quando os primeiros cristãos Começaram a identificar Que na observância Da vida de Cristo Havia um comportamento A ser incorporado Essa é a imitação Estou falando Quando você olha Para os vitoriosos Aqueles que precisaram Desafiar Os seus mares Diariamente Ou aqueles fracassados Que estão entregues Ao poder de seus medos A quem queremos seguir A quem queremos imitar A nossa felicidade Depende dessa resposta A nossa realização Depende dessa escolha A quem iremos Seguir Colocaremos os nossos pés Na direção desse futuro Certos de que Deus Está agindo em nós Nos motivando E nos encorajando E nos encorajando Ou vamos aceitar O contexto da escravidão E vamos morrer Antes da hora Por causa disso Sim A escravidão Não nos oferece Outro destino Senão A morte antecipada A gente antecipa Muitos anos Na nossa morte Toda vez que a gente Descuida do nosso corpo Toda vez que nós Assumimos Hábitos viciosos Toda vez Que a gente Perde a oportunidade De criar De dar continuidade Ao processo criativo De Deus Que foi iniciado No ventre da nossa mãe Quando nós sopramos Fomos soprados Quando recebemos O sopro Inaugural Que só vai terminar No dia em que nós dermos O último suspiro É um projeto bonito Para se viver Colocar A nossa vida Em constante processo De deslocamento De superação De luta E de vitória Nós vamos para um rápido intervalo E a gente volta já já Com o programa Direção Espiritual Padre Fábio Quem me escreve É a Maria Magdalena Gostaria de saber O seguinte Quando nós somos magoados E perdoamos as pessoas Mas lá no fundo Do nosso coração A gente ainda sente Uma tristeza Isso é sinal De que a gente Não perdoou realmente Maria O perdão Ele não é uma Uma Como é que a gente poderia dizer Ele não consegue apagar Dentro de nós De uma vez As mágoas Que aquela realidade Nos provocou O perdão Ele é processual A gente não sabe Quando ele começou A gente sabe É quando A gente percebeu Que o nosso coração Já está disposto A dar um passo Na direção Daquele que nos machucou Enquanto você sente Uma resistência É porque você ainda Não está disposto Ao perdão Santo Agostinho Também dizia Que até para a gente Perdoar Para reconhecer um erro Nós já temos que estar Sob o influxo Da graça Eu já tenho que estar Sob a influência Da graça de Deus Para ser capaz De reconhecer Os meus erros Quando eu caminho Na direção de alguém Eu inicio ali Um processo Pode ser que Naquele pedido De perdão Eu ainda não consiga Arrancar Do meu coração Tudo aquilo Que o outro Provocou de ruim Dentro de mim Então não é nenhum problema Você perdoar E você ainda perceber Que a mágoa Continua doendo Dentro de você É um sinal De que seu coração Ainda continua ferido Você já ofereceu O perdão Você já conversou Já fez aquela experiência Do enfrentamento Que eu gosto de dizer O perdão Ele pede O enfrentamento A gente precisa Colocar para o outro A realidade Que nos machucou A gente precisa A gente tem o direito De dizer ao outro O que nos machucou O que nos feriu Mas É o próprio tempo É o movimento Do tempo Que vai fazendo Com que Aquilo que doía Tanto Passe a doer Menos E é interessante Porque Quando eu me disponho A perdoar Deus age de maneira Muito poderosa Dentro de mim Ele vai me dando Condições De Colocar Aquilo que ele me ensina Na sua palavra Em prática Na minha vida Eu tantas vezes Vejo na Sagrada Escritura Jesus me pedindo Me aconselhando A perdoar Ele chega a ser radical Em dizer Que quando o outro Nos bate Numa farsa A gente deve Oferecer a outra Diante de um discípulo Ele fala Não só Sete vezes sete Né Setenta vezes sete Ele vai multiplicando isso Justamente porque O sete é o número Do infinito Não tem fim O tanto de vezes Que nós vamos Precisar perdoar E a medida Em que nós vamos Entrando na dinâmica Desse perdão Vai ficando mais natural A gente expulsar As tristezas Do coração É claro que a gente Sempre vai ser Devassável O coração humano Ele se fere Não é porque eu fiz Uma experiência de Deus Que eu deixo de ser ferido Pela palavra do outro Não Eu continuo sendo ferido Porque a minha sensibilidade Continua aqui Deus não me torna Uma pessoa insensível Mas ele coloca em mim Uma imunidade Para sofrer Aquele atentado Digamos assim Aquela palavra Que fere E não permitir Que ela fique Durante muito tempo Dentro de mim Então toda vez Que eu sinto Que embora tenha perdoado Eu continuo sentindo A tristeza dentro de mim É porque eu ainda Não consegui Desenvolver Essa imunidade Espiritual Que a minha oração Pode me dar Que a minha meditação Engraçado né Às vezes eu fico pensando Que nós Porque somos Envolvidos Por muitas pressas A gente perdeu O dom da quietude Do silêncio E muitas vezes Nós temos dificuldade De perdoar E de expulsar As mágoas Do nosso coração Porque nos falta Essa experiência Do silêncio Que é quando Você vai Metabolizar A vacina Da imunidade Que a oração Nos dá Porque quando Você vacina Um filho Contra a gripe Por exemplo Nós estamos chegando No inverno Daqui a pouco Nós vamos todos Procurar um posto De saúde Os idosos e crianças Vão vacinar de graça Nós vamos pagar Para tomar a vacina Porque a gente Quer ficar livre Dos vírus Mas existe um tempo Entre o dia Que eu tomo a vacina E o momento Em que ela De fato Fez efeito em mim Não é assim que funciona? O organismo Leva um tempo Para metabolizar A vacina Que foi injetada No meu braço A substância Que foi derramada Para me provocar Uma reação De imunidade Então Naquela janela Há vacinas Que você precisa De dez dias Para ela De fato Fazer efeito Há vacinas Que o período São mais longos Os períodos São mais longos Dois Três Quatro meses A vacina Da hepatite B Por exemplo Você precisa De fazer Três doses Num espaço De seis meses Para você Estar de fato Protegido Ah, eu passo Aqui no posto Tomo a vacina Contra a gripe E já saio Achando que estou Imune Não A gente leva Um tempo Para ficar imune Porque o organismo Precisa deste tempo Para absorver A vacina Metabolizá-la E incorporá-la Ao seu funcionamento A imunidade Que o perdão Nos dá Para a gente Sofrer um pouco Menos Quando o outro Nos machucar Demais Porque essa tem Que ser a matemática Eu tenho o direito De sofrer Mas eu não preciso Ficar estendendo Demais no tempo Porque a mágoa O ressentimento A tristeza São profundamente Nocivas Quando estendidas Além do tempo Uma tristeza Até faz bem Para a gente De vez em quando Você cai na real Você vê que a vida Não é essa maravilha Que as vezes A gente inventa A gente retira a vida Do contexto das ilusões Coloca no contexto Das esperanças Então quando eu rezo Quando eu começo A administrar O meu tempo Para eu ter Ainda que sejam Cinco minutos De silêncio Para eu fazer A minha meditação A meditação Da palavra de Deus Ou de uma leitura Que vai interferir No meu jeito de pensar A gente falava aqui Dos livros anteriormente Quando eu tenho Um livro Que me evangeliza Quando eu tenho Uma música Que entra no meu coração E provoca em mim Um pensamento bom Um pensamento positivo Ou uma reflexão Que me ajuda A expulsar Os meus excessos A corrigir Os meus erros Eu estou criando Essa imunidade E volto a dizer Que me avisa tanto Traído Uma pessoa E fez algo muito cruel Então tá bom Você faz o mesmo Uma pessoa mais idiota Em emocional No momento No momento que você está Porque são hormônio Que nos engorda Que impedem O metabolismo A paz É você É você Que você merece E que você Que você merece Merece também Derrame É a quem É a quem É a quem me dá forças É a quem me dá forças Para resistir A quem me alcança Que nunca falha Me move com o poder É a quem me sustenta É a quem me dá forças